Um barulho pelo ar Parecia uma festa no arraial Curiosos se abraçavam para ver O motivo de tão grande festival Perguntavam-nos aos outros Desta vez o que será? O que foi que um homem grande Pra o seu povo decretou? Curiosamente foram para a festa E ao chegar Contemplaram que o troféu Daquela festa era a dor Corre forte de um homem Que só fazia o bem E só dobrava seus joelhos Pra falar com seu Senhor E por não negar a Cristo Aqueles homens fariseus Mandaram-o matar Mais uma vez ali se ouvi o cavalhar De homens maus Gritando em alta voz da multidão Mata-o, 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 mata-o Mas cheio do poder de Deus Um homem aí chegou Em oração a Deus Um homem cálcer Olhou e disse Olhem Olhem Eu vejo os céus abertos Eu vejo a Deus Eu vejo a sua glória Eu vejo o meu Jesus Eu vejo ele em pé À direita de Deus Mas nem assim aqueles homens maus Tiveram compaixão Tamparam seus ouvidos E gritaram em alta voz Até a igreja-o Atiraram pedras pra matar E gritaram, mata-o, pega-o Esse homem vai ter que parar De calma por esse seu Senhor Proquei-lhe palavras de nós Contra o nosso reino e nossa lei Nossos santos Mas o homem de Deus não parou De buscar em Deus Na sua luz Parecia nos fazer lembrar Que eles também matarão Jesus No mar que os pregaram seu Senhor Sendo o santo e único Salvador Das suas almas Dá pra entender Que Estevam, o pregador fiel Não teme a morte nem se rendeu Diante dos seus inimigos Ele já tinha visto o seu Senhor Ser assentado Arrachando uma luz E ser pregado dela até a morte Estevam estava sendo apedrechado Olhando para o céu E falando com Deus E pelo Jesus À direita do Pai Dizem Jesus Oh Jesus Oh Jesus Recebe o meu espírito Estevam, o pregador fiel Mas o homem de Deus Estevam, o pregador fiel Estevam, o pregador fiel Estevam, o pregador fiel Estevam, o pregador fiel